Vidas dos Santos, São Francisco Xavier, um jovem cavalheiro espanhol, durante os perigosos dias da reforma protestante, ganhava renome como professor de filosofia na Universidade de Paris e não parecia possuir nenhum objetivo mais elevado, quando Santo Inácio de Loyola o convenceu a ponderar sobre as coisas do céu. Após um breve apostolado entre seus conterrâneos em Roma, foi enviado por Santo Inácio a Zé e as Índias, onde por doze anos chegaria ao ponto do esgotamento, carregando o Evangelho ao Industão Índia, a Malacca, Malásia e ao Japão. Contrariado pela inveja, pela cobiça e pelo descaso daqueles que deveriam tê-lo ajudado e encorajado, nem a oposição que enfrentava, nem as dificuldades de toda sorte que encontrou pela frente, podiam fazer com que se abatessem seus esforços pelas almas. O vasto reino da China clamava por sua caridade e São Francisco estava determinado a arriscar a própria vida para lhe forçar sua entrada, quando Deus o levou para junto de si a dois antes de dezembro de 1552. Acabou falecendo como Moisés, avistando a terra prometida. Outros santos do dia, Santa Atália, São Birino, São Cassiano de Tanger.